É o Bugunin Gs que tá no beat cachorro, e esquece, tá? Olha só quem tá de volta, sou eu o sensacional Olha só quem tá de volta, sou eu o sensacional Sensacional pra novia sentar com a xota no pau Sensacional pra novia sentar com a xota no pau A piranha senta no bilão, a piranha senta no bilão Sentado no pó, não bate a xereca no meu pau A piranha senta no bilão, a piranha senta no bilão Sentado no pó, não bate a xereca no meu pau Sentado no pó, não bate a xereca no meu pau Essa não vir é o perigo Essa não vir é o perigo Olha só quem tá de volta, sou eu o sensacional Sensacional pra novia sentar com a xota no pau Sensacional pra novia sentar com a xota no pau A piranha senta no bilão, a piranha senta no bilão Se tá dando pó, não bate a xereca no meu pau Se tá dando pó, não bate a xereca no meu pau A piranha se tá no bilão Essa não vies é o perigo Sou uma piranha vai cavalona, tô na tapa de bandido Sou a piroca vai cavalar, tô lá, tô lá, tá pás de bandido